Olá portistas, bem-vindos ao FC Porto News, o canal dedicado a trazer-te as últimas notícias sobre o Porto. Não te esqueças de subscrever e ativar as notificações para não perderes nenhum conteúdo e deixe vosso comentário. Vamos ao vídeo. Indiscutível nos planos de Sérgio Conceição para o FC Porto e de Roberto Martínez para a Seleção Nacional de Portugal. Diogo Costa está a assistir com entusiasmo ao seu valor de mercado disparar. Graças às suas excelentes atuações em ambas as frentes, tal é o impacto desta ascensão que, de acordo com o portal especializado Transformarte. O jogador do FC Porto é agora considerado o guarda-redes mais valioso do mundo, com uma avaliação de 45 milhões de euros. Este é o ponto mais alto até agora na sua carreira ainda em fase inicial. O atleta de 24 anos está agora em pé de igualdade com jogadores de renome como Jean-Louis e Donnarumma de Paris Saint-Germain, Mike Magnan do AC Milan e Tíbal Courtois do Real Madrid, de acordo com a análise de mercado mais recente. Subscreva-se ao canal, obrigado por assistirem e até ao próximo vídeo.